Deste pra mim e deste meu mal E sem dizer nada, fiquei sem palavras Tirar-se de meu chão Digo-te adeus, queria ficar E aquela partida, olhias a veridade que caiu pulsar Sentia ajuda forte, na cenela do meu quarto Sentia o vento norte, anda louco por aí Sentia o mar necessitar Entre a cama e o céu Sentia sombra caia Sentia não sombra Conheces-me bem Melhor que ninguém Hago um sorriso Que levo comigo Quando regressar Quero te abraçar E ficar assim Esqueciva de tudo Esqueciva do mundo Esqueciva de mim Sentia ajuda forte, na cenela do meu quarto Sentia o vento norte, anda louco por aí Sentia o vento norte, anda louco por aí Sentia o mar sensita Entre a terra e o céu Senti sombra caia Sentia sombra caia Sentia o mar sensita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL